Quem nunca às vezes sentiu uma dorzinha no couro cabeludo, uma sensibilidade na hora de lavar ou até na hora de escovar? Por quê? Tem explicação? Tem, tem muita explicação. Claro, cada caso é um caso. Tem o caso assim que as mulheres prendem muito o cabelo, puxam muito o cabelo. Isso é verdade? Isso é verdade, isso é verdade. Usam ele preso, mas puxam muito e fica às vezes por trabalho mesmo, pela profissão, né? Puxa muito, então vai fazendo micro inflamações e aí vira uma inflamação crônica. Olha que interessante. Mesmo que ela deixe o cabelo mais solto, aquela sensibilidade não melhora. Dói pra esfregar, dói pra pentear, então é uma causa muito comum. Então, assim, é o que mais a gente encontra. Mas tem algumas outras inflamações, como a dermatite seborreica, foliculite, que são as espinhas, deixa o couro cabeludo muito sensível. No couro cabeludo também? No couro cabeludo tem. Olha, interessante. Tem tratamento pra isso? Tem tratamento. Claro, a gente vai avaliar como é que está a pele, indicar o melhor produto, né? As terapias, a tecnologia vai ajudar, porque tem aparelhos que melhoram essa inflamação, resolvem a inflamação. E tem as terapias integrativas, onde a gente vai testar se essa pele não está intoxicada com metal pesado. Hoje em dia a gente se alimenta com muito agrotóxico, muita embalagem de alumínio. Então é muito comum essa toxicidade ir pra pele. Então a gente vai ajudar também, dar dicas como ele vai desintoxicar. Olha que bacana, gente. Então mais uma semana, Cris, aqui com a gente, trazendo conteúdo, né? Endereço e telefone. Endereço é Rua Alfredo Guedes, 615. O telefone é o 98830-3434. Beijo, Cris, e até a semana que vem. Até.